Fafá de Belém estava praticamente esquecida e só retoma o seu espaço na cena cultural por conta da ligação com Lula e o PT. Ela faz questão de ressaltar sua participação na campanha do boqui roto presidencial em 2022 e dissemina sua repulsa à direita Brasil, aos patriotas e conservadores, principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores. Em uma oportunidade recente, durante uma apresentação, a cantora paraense, que já foi grande sucesso no Brasil, constrangeu o público ao fazer um discurso político e pregando a total condenação de patriotas e conservadores presos durante os atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Juristas renomados entendem que houve ali uma baderna, depredação do patrimônio, vandalismo, mas não se pode dizer, segundo estes, que teria havido uma tentativa de golpe de Estado. Mesmo assim, Fafá de Belém afirma que não deve haver anistia aos que foram implicados. Ela fala abertamente contra uma proposta do senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul, que prevê anistia aos condenados pelo Supremo. O parlamentar entende que os julgamentos e condenações são injustos, desumanos. Fafá de Belém, para agradar Lula e o PT, entende que não se pode perdoar os que lutam contra os crimes da esquerda. A cantora não tem mais público. O pouco que ainda restava está boicotando suas apresentações por considerar que ela se liga ao que de pior existe na política brasileira. Sendo assim, resta apenas esse tipo de conduta lastimável, a disseminação de um sentimento negativo que é atribuído pela esquerda aos outros, mas que é, acima de tudo, praticado pelos próprios esquerdistas. Tenho aqui um pequeno trecho do seu discurso e coloco agora, para que nossos espectadores tirem suas próprias conclusões. Bom, aqui tem um comentário do deputado Mário Frias que eu vou ler para vocês. Esse é o retrato da elite artística subserviente aos sociopatas da extrema esquerda. Enquanto fazem pose de magnânimos defensores de virtudes que não possuem, pregam a prisão de senhorinhas e pais de família pelo terrível crime de protestar. A mesma turma que aplaude os terroristas do MST e rasga elogios às tiranias assassinas da esquerda, como a cubana, sai por aí propagandeando que são humanistas democráticos. Não passam de perversos hipócritas, babando raiva doentia e aplaudindo todo tipo de crueldade maligna contra pessoas comuns, foi o que disse o parlamentar. Nesse caso, a anistia é uma proposta contra a injustiça praticada e diante da qual a grande maioria dos juristas brasileiros, as pessoas de bem desse país, concordam absolutamente de que não houve crime. O crime de que estão sendo acusadas estas pessoas não aconteceu, que seria o golpismo para instaurar uma ditadura. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma balbúrdia. Segundo estes observadores, o que Fafá de Belém faz com o seu gesto treslocado, irresponsável, insensível, é estimular o ódio no Brasil, que é uma prática comum na esquerda. Eles estimulam o ódio e as agressões e depois dizem que os outros são odiantos e antidemocráticos. Na verdade, essa prática é comum para a atitude de cada um deles, mas nós podemos boicotá-los, sem dúvida. Importante lembrar que em 1979, durante o governo militar de João Batista Figueiredo, elementos da esquerda que estavam presos, exilados e condenados por atos terroristas foram anistiados e puderam reassumir sua vida no Brasil. Inclusive com a militância político-partidária que os permitiu chegar ao poder atualmente. Muitos destes indivíduos foram condenados por assaltos, homicídios e atentados contra a segurança nacional.